That's how I managed to end up in this place where I couldn't get away Ah, dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te ensarrar Peço por favor, deixa eu te ensarrar Peço por favor, deixa eu te ensarrar Travei, 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 travei O chapado, um brighten, galalá, vídeo, lança começa Se vovam, vovam, vovam Se vovam, 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 vovam Quase cair, 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 inco si Um homem sedutor que por onde passa deixa prejuízos e medo. Um cara boa pinta e sedutor. Sempre com roupas de grife e carros de luxo. O desabafo das vítimas. É um ator. Prazer em enganar. E enganar. O primeiro amor não se esquece facilmente.